o salve galera do youtube é de volta com mais um vídeo aqui no canal essa vez estamos com divisões também na décima primeira tentando acesso para décima peguei um adversário e mais uma vez com o barcelona está virando praxe não adianta os caras só jogam com o barcelona peguei esse é mais que é meia maia tricolor deve ser são paulino cara foi isso foi uma partida difícil uma partida truncada mas o divisões eu te falar coisa que sei cara eu estava tentando fazer um um quadrozinho jogando em homenagem à copa américa com cada seleção da copa américa mas não dá vocês vão ver aí no final do vídeo que tem aí uma derrota que eu tipo real madrid 6 a 0 cara é isso mesmo 6 a 0 não dá cara não dá os caras apelam jogaram demais é barcelona real madrid baia até que o baia deu uma parada cara você não tá muito pegando pessoal com baia não negócio agora é real madrid barcelona e eu vou te falar cara é complicado porque é muito apelão cara o jogo no jogo que eu tomei 6 a 0 lá você é louco cara o cristiano ronaldo passava por dois jogadores como jogadores de papel velho o ronaldo veio deu apesar de ter esses caras no my club eu vou te falar com você é muito apelão esses caras infelizmente é muito apelão não dá parece não tem um esquema de marcação para separar esses caras é só na pancada mesmo eu não gosto de jogar na pancada de ninguém e é isso cara eu falei já voltei a jogar com o atleta de madrid porque eu tava jogando com o primeiro joguei com o chile com o chile foi o que abriu a copa é o não na verdade é que eu abriu a copa o chile é o é a sede da copa américa na verdade então eu tava querendo fazer um quadro assim cara em homenagem à copa américa uma seleção de cada vou ver se agora nessa décima divisão faço isso mesmo que eu perca todas mas eu vou fazer mesmo pra homenagear mas nessa eu insisti falar não vou jogar com um atlético mesmo e finalizar e foi uma partida difícil cara o cara joga bem joga explorava muito ele forçava muito a jogar no mestre jogado dele era o mestre a bola dele era só no mestre mestre para decidir e arrumava uma correria danada naquela ponta direita lá que eu falar com o xc e foi isso cara foi um jogo difícil um jogo que eu que eu eu fiquei tentando pressionar ele mas ele ele também marcava bem tinha uns botes precisos e eu não achava brecha nenhuma para criar uma jogada com humanos o kit ele é muito bom finalizado mas é muito lento o grisma já um pouco mais rápido eu deixei o torres no banco para entrar no segundo tempo e mantido que eu coloquei o grisma mesmo e eu não tava achando espaço cara o cara tava me sufocando mesmo tá tomando uma pressão danada apesar de em alguns momentos eu não tava muito me agredindo me ofendendo muito lá no meu ataque mas eu tava tentando conjecionar o jogo no meio ali pra ver se eu achava uma bola maroto ali e acertava no mando do kit né comandos o que tinha matado comandos o que tinha matado e foi isso cara foi foi uma partida mordida mascada não vai ter muito eu também sou jogador um que joga com firola negócio no jogo objetivo é tocar a bola até sair gol um negócio negócio de driblar né comigo tem gente que gosta mais de de usar habilidade dos jogadores no parceiro alex mesmo é pedir para fazer isso ela muito no usa muita habilidade dos jogadores eu uso um pouco um pouco da habilidade dele mas é para tirar um zagueiro e para finalizar essas coisas eu tenho uso mais mas voltando para a partida cara vocês não estão vendo aí uma partida truncada pesa é não teve muitas oportunidades você pode ver que o jogo foi muito mais cara não perde ganha nesse meio de campo e o meio de campo ficou congestionado como ele tem um meio de campo muito forte com um com o rá que tique é mesmo e está aí eu ele usa o masquerando de volante ali eu eu gosto de usar o masquerando como como zagueiro ele usa ele com o volante e você também é um jogo mordido difícil de se jogar cara eu peguei um jogador aí que tava com o barcelona a cara eu abri dois a zero no jogo vou te falar que o cara perdeu um jogador e ainda buscou empate por a máquina forçou demais para o cara empatar não tem condições cara você vê a pichotada que o meu zagueiro deu entregou a bola no pé do Messi apertando o quadrado desesperado esfolando o controle apertando o quadrado xingando xingando velho e o cara não chutava bola em nada a bola sobrou no pé de Messi cara aí é caixão e vela preta chapou e empatou o jogo já nos quase 90 aí para mim não deu mais né cara e eu continuo insistindo cara e todo jogador que eu jogava conta cara era só isso aí Real Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona ou Paris Saint-Germain tem muito cara que pega o Paris Saint-Germain então dá cara você quer fazer uma coisa diferente mas não dá infelizmente os caras só quer pegar esse time a pilões aí você vai ver a pontuação do cara você pensa que o cara tem uma puta da pontuação não tem aí que se engana o cara que joga isso aqui se você pega os times de menor expressão até o empate você vai tirar muito mais ponto do que um cara com do que com um time desse aí o time desse aí o Barcelona mesmo se você ganhar com ele aí na divisões você vai ganhar 360 pontos se eu não me engano já o Atlético dá 425 entendeu a seleção do Chile dava 500 pontos é inclusive eu joguei com adversário que tava com Real Madrid na primeira partida dessa da entrada dessa divisão é vocês vão ver no final lá vai estar com 3 a 0 para mim mas foi desconexão cara foi desconexão caiu a conexão o cara perdeu os pontos entendeu aí eu aí eu fui dar sequência com o próprio Chile contra o Real Madrid aí eu tomei uma saravada de 6 cara o jogo contra o Real Madrid aí eu tomei gol demais e mas aí eu falei ah cara não dá não dá para jogar eu até queria fazer mas vou mas eu vou tentar fazer na décima divisão vamos ver como é que fica final do primeiro tempo vocês estão vendo aí foi um jogo 0 a 0 jogo troncado cara jogo mascado jogo não teve lá muito negócio de oportunidade lá e cá quer dizer até teve mas não foi aquelas oportunidades claras de jogou uma partida troncadíssima eu fui tentando cara eu fui tentando forçando a jogada para cima dele é meu time é muito lento no meio de campo é muito lento Thiago é lento demais muito bom jogador tem uma antecipação monstruosa também gosto dele para caramba o Thiago e o Gabi mas são muito lentos esses caras aí então eu sempre uso o M Suárez no segundo tempo que ele tá mais descansado para tentar segurar um pouco mais o ataque do meu adversário então essa é uma tática que eu uso do pessoal não sei qual o tipo de tarde que a galera gosta de usar então eu sempre uso essa cara e eu gosto de usar muito o torres também no segundo tempo agora a gente coloca o torres no segundo tempo para ver se ele tem que se lhe dá mais uma força para o bando do kit e foi isso cara aí você vê que o meu adversário começou a vir para cima pressionando até que eu comecei a sair mais nos contra-ataques mas tava errando muito passe cara eu não sei o que aconteceu comigo essa partida eu tô gravando o áudio hoje na terça mas eu joguei na segunda-feira cara eu vou te falar coisa que você eu tava sofrendo eu tava errando o passo que eu não costumo errar você entendeu eu não sei se já era o jogo já pesando do meu lado não sei o que que é que esse jogo tem muito isso cara você não quando você começa a ter muitas vitórias em sequência ele começa a pesar para você perder ou empatar não adianta ele não dá aquela sequência grande vitória para você a não ser que que é para você levar cara mas o jogo pesa muito e eu não tava acertando nada você vê que eu não erra esse tipo de lançamento esse tipo de passa não é o cara meu time está ali muito distante eu não gosto de usar muito aquela na na formação fluida lá no fluida lá não sei se a formação é marcação fluida eu não vou jogar naquele esquema lá porque o seguinte o seu time o jogador foge muito a posição dele já fala já chama fluida por causa disso mas o cara é igual mas querendo quem tem mas querendo que ele joga de zagueiro ele ele migra muito a volante se você ele é volante na verdade você colocar de zagueiro ele vai ficar migrando para volante se você usar a na fluida lá na na hora que você coloca lá para ser as formações lá que tem um esquema que você coloca no fluida então é os jogadores abrem muito então o jogador que é acostumado a jogar em duas três posições ele sai muito da posição original dele então você perde muito com isso então eu gosto muito de manter a formação original e não gosto de trocar qualquer time que eu pego entendeu não gosto de mudar muito é dificilmente eu mudo e quando eu mudo eu perco entendeu então é isso fica essa dica para galera aí que às vezes a galera não sabe é teve um inscrito aí que já tem mandou uma mensagem aí não sabe para ele aí eu o março acho que é março 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 vinicius mas o início ele comentou que viu um vídeo meu aí que eu que eu falei sobre o guardiola aquele que ele está também tomando um gol ele ele mudou lá a química da defesa dele melhorou bastante valeu aí cara a intenção do canal é essa cara interagir com a galera mesmo é levar informação aqui a gente não está fazendo o canal para ficar famoso ou ficar rico não entendeu intenção é brincar mesmo é curtir às vezes a gente joga game muito dos pessoal não interagem com a gente acha que a gente sei lá tem intenção de ser melhor pior é pelo menos eu mesmo não tenho intenção nenhuma disso tanto você pode ver minha pontuação não é alta eu tenho pontuação 400 400 e pouco 300 no ps3 mesmo ps3 quando eu comecei o ps15 cara eu cheguei a tá com 100 e com 200 pontos cara era só derrota eu tinha mais de 400 partidas e tinha mais de 200 derrotas 200 quase 300 derrotas então para mim não quer dizer nada cara eu quero jogar bem eu quero fazer uma partida boa beleza conexão cai eu não sei se a minha internet é a internet do adversário aí os caras e pesa para vocês a economia já me tirou muito muitos pontos com isso mesmo assim eu não importa mas aí fica a dica eu abração para o máximo aí valeu mas aí pelo 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 like pela pelo comentário para isso aí terá jamais que se você tiver prestígio um quarto chama ainda chama na psn aí que eu quero fazer um quadro jogando contra inscritos aí quem sabe a gente já começa a fazer vídeo já lançar no canal aí pete 16 já tá aí então tem que adiantar muito aqui no ps15 assim que já sair já dema a gente já tem que começar a fazer coisas novas já já para pensar no ano de 2016 e é isso cara achei uma bola marota ali com com torres né cara pois eu entro para mudar o jogo tá acho que coloquei por isso que eu falo eu gosto de colocar no segundo tempo cara diz que ele já entra descansado pega defesa cansada ele ele é forte nas trombadas levei essa vantagem aí mas meu adversário foi para cima cara ele queria empatar ele foi para pressão e eu tentando segurar ele ele veio para cima e deu contra-ataque cara esse para mim foi perfeito porque não deu contra-ataque e abriu para mim e para tentar matar o jogo e vocês vão ver que o jogo ficou pau a pau até o finalzinho você pode ver que eu saio meu gol aos 80 praticamente cara essa partida tá dizendo para um empate mesmo com empate eu já subi de divisão mas consegui um golzinho de maroto ali aí 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 ele já perdeu a linha já ali com o sérgio busquets ali o busquets já tinha amarelo fez falta para o segundo amarelo no contra-ataque aí a defesa ficou escancarada para mim né cara abriu a defesa e ficou fácil para mim tentar matar a partida mas é isso galera assista o vídeo até o final aí deu joinha aí comentem avalie compartilha nas redes sociais em facebook twitter quem quiser visitar o canal lá lá vai lá vai ter meu twitter meu facebook tudo lá no meu canal vai ter lá também já o os meus canais parceiros lá tem um link lá com canais parceiros e clica no canal dos caras aí que os caras merece aí o fabião aí com um paneláticos e com jogadina retrô tem também o alex com o alex castagnaro parceirão o rogero é não o ricardo com escorpiões futebol clube e com games com cratos gaming e é isso galera é isso avalie aí o conteúdo da moral também os parceiros aí são parceiraços mesmo e curta o vídeo até o final valeu aí por cada escrito está se inscrevendo está chegando está interagindo quem tiver alguma crítica sugestão deixe nos comentários que a gente vai lutar para melhorar a intenção é essa por enquanto eu não estou conseguindo fazer partidas ao vivo ainda porque eu peguei minha placa de captura mas acredito eu que daqui uns mas sei lá dois três meses eu já estou com a placa de captura para ver se eu já faço live também e é isso é isso valeu aí valeu um abraço aí para galera aí o teu vídeo até o final aí abraço valeu legal é isso legal exíla rating performance by the today and manager will be more than happy as they emerge as such worthy winners you know it's a privilege to be part of a fabulous football match like that that was it Tchau, tchau.